Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engil é o que vos fala! Trazendo hoje pra vocês mais um episódio do jogo Prince of Persia The Lost Scroll. Quem você serve, eu me pergunto. Você sabe sobre mim. Eu me pergunto ao mundo humano quando eu escolho. Eu sou Sargon. Eu serve Persia como um dos Imortais. Imortais, você diz? Hmm, interessante. Bem, Imortal, você está em frente a um verdadeiro Imortal. Cahiva, Godess and Blacksmith to the Gods. Eu me pergunto seus maiores armas. Você me pergunto armas para mortais? Eu me pergunto mortais de vez em vez em vez em vez em vez em vez. King Darius's sword foi um dos meus maiores trabalhos. Muitos outros mortais são validos. Eu não tinha ideia de que em Mount Carth, Gods e Goddesses caminavam entre os humanos. Foi assim. A cursa alterou tudo. Algumas tropas desapareceu. Algumas tropas desapareceram entre outros destinos. Mas eu me pergunto. Eu me pergunto. Um dos meus maiores. Minha Forge proteges me de uma vez de tempo. Mas de maneira, tudo fica o mesmo mesmo. Você vai forçar um morto de novo? Para alguns cristais, podemos chegar a um acordo. Entendendo isso, mesmo com a chegada de tempo, um morto de vida é insignificante. Bem-vindo. Você deseja algo forgede? Eu não acredito que um morto tem visto uma forgede como minha. Eu não tenho. Mas minhas ferramentas, Caís e Leila, nunca me falaram. Eu não me falo. Pelo fogo e calor, essa forgede me envia a minha Athra. Tanto energia é o que formou as mais fortes de armas. Acredite-me, morto, quando eu digo que a forgede me fala. Minha forgede sente a glória da Athra dentro de tudo. Minha forgede sente-me, de um poder de energia. Minha forgede sente-me, uma força de poder de energia. Se você encontrará uma força de energia? Se você é digno, talvez o seu homem te ajudem. Bem-vindo. Você deseja algo forjado? Coisas pra eu comprar aqui. Aumenta o dano da flecha. Coisas boas aqui pra eu comprar, hein? E temos melhorias também. Caraca, melhorias. Nossa, eu achei que não tinha muita coisa pra eu gastar dinheiro com a velhinha lá embaixo. Só que com Kaeva aqui tem muita coisa. Tá em uma entidade mitológica que eu não conhecia, pra falar a verdade. Kaeva, vou ter que pesquisar aí, pra saber quem era essa. Forjou armas para os deuses. É tipo Efesto. Na mitologia grega, é Efesto. Geralmente, essa área de metalurgia, ela é relacionada aos homens. Não sei porquê, né? Mas geralmente, na área de metalurgia, tem mais homens. Infelizmente, gostaria que mais mulheres fossem pra área de engenharia de materiais. Engenharia... Engenharia de materiais tem a parte metalúrgica, polímeros. Geralmente, as mulheres vão mais pra área de química e polímeros na engenharia de materiais. O Revu, Fugio. Legal, gostei dessa parte. Consegui aí uma missão nova pra eu conseguir melhorar as minhas armas. Eu preciso de algo aí pra poder melhorar as minhas armas. Eu achei muito legal o diálogo, quando eu encontrei aí com a Eva, porque chega aí o imortal, né? Já expliquei pra vocês porque que esse grupo de guerreiros persas eram conhecidos como imortais, porque haviam outros treinados pra substituí-los. Então, se algum morresse, entrava outro no lugar. Então, o exército sempre tinha o mesmo tamanho e parecia que os caras não morriam nunca. Então, eram os imortais. Aí, o cara chega lá e eu sou o imortal. E a mulher, ah, você é o imortal? Então, você tá conhecendo agora uma imortal de verdade. Tem uma história japonesa que me lembrou agora. Eu queria lembrar o nome do cara. Tem um mestre, um mestre muito famoso, japonês. Isso do Japão, antigamente, é claro. Como eu não lembro o nome desse mestre, eu vou fazer uma homenagem ao criador de Dragon Ball, Akira Toriyama. Tá? Então, vamos dizer que esse mestre chamava Akira Toriyama. Então, tinha um mestre que era o Akira Toriyama. Esse cara era um super conhecido no Japão, um mestre respeitado e tal. Um cara conhecido como se fosse o Einstein. Imagina tal, o Einstein tá aqui na minha rua. Eu encontro o Einstein na minha rua. E ele fala, pô, tô passando por aqui, mas tô... Não achei hotel, né? Eu falo, não, pelo amor de Deus, fica na minha casa. Eu vou receber ele na minha casa. Ele vai almoçar, vai jantar aqui na minha casa, vai dormir na minha casa. Vou conversar com ele, é tudo que eu quero. Se ele quiser ficar um mês aqui, ele fica. Você vai receber uma pessoa deste naipe, deste gabarito. E assim acontecia com quem eu chamei de Akira Toriyama, né? Porque eu não lembro o nome do mestre. Então, Akira Toriyama era um cara muito famoso e tal. E tinha um rapaz do Japão, espertão, que falou... Sabe o que eu vou fazer? Ele queria conhecer, era um desejo desse rapaz, conhecer todo o Japão. Viajar, lembrando que o Japão é um arquipélago. São várias ilhas. Claro que tem as quatro ilhas grandes, as principais, mas são várias ilhas e tal. E esse cara queria muito conhecer o Japão. E aí ele teve uma ideia genial. Eu acho que esse japonês aí, esse carinha, ele era descendente de brasileiro. Pra pensar numa coisa dessa. Ele se fingiu desse mestre, que eu chamei de Akira Toriyama. Ele falou, eu vou começar a viajar por aí. Chego numa cidade, eu falo, eu sou Akira Toriyama e tal. As pessoas vão me receber, vão me arrumar um lugar pra dormir e vão me dar o que comer e tal. E eu vou poder viajar e conhecer o Japão todo. E isso deu certo. Ele começou a fazer isso e viajar pelo Japão todo. Chegava no lugar e falava, eu sou Akira Toriyama. Então as pessoas recebiam ele, ele tinha um lugar pra dormir, comia lá e tal. E continuava a viagem dele, ia pra outro lugar. Arrumava alguém que o levasse pra outro lugar. E assim, foi viajando e conhecendo o Japão todo. Até que um dia, e as pessoas obviamente temiam, assim, admiravam absurdamente esse cara. É como, sei lá, fosse o Popó. Chega o Popó aqui, eu vou, ô Popó, entra aqui e tal, vamos comer um churrasquinho. Você tem respeito, mas você não é trouxa, você não vai brigar com ele? Você vai querer brigar com o Popó? Eu não quero. Então a mesma coisa com esse mestre. Aí um dia esse moleque que estava se passando por... Moleque de fazer molecagem, né? Que estava se passando por esse mestre, ele uma vez chegou num lugar e tal. Ia comer lá num restaurante e ele esbarrou numa pessoa. E a pessoa olhou meio torto pra ele e tal e o cara falou... E ele não era burro, né? Ele se impunha. Porque ele teve que visitar nessas viagens dele, ele teve que visitar vários dojos. Porque as pessoas queriam ver ele, queriam conhecer a técnica dele. Então ele já sabia dar uma fingida, dar uma manipulada. O cara não era trouxa. E aí ele estava nesse restaurante, esbarrou com o cara, o cara olhou torto pra ele. E ele falou, sabe com quem você está falando? O cara não, com quem eu estou falando? Eu sou Akira Toriyama. É o nome que eu botei aqui. Todo mundo, ele já tinha feito isso outras vezes. Quando já deu confusão em algum lugar, ele falou, sabe quem eu sou? Sou Akira Toriyama. O cara, ô, desculpa senhor e tal. Ninguém queria brigar com ele, né? Porque você fala, pô, mas o pessoal não sabia quem era ele, não tinha visto. Gente, não tinha televisão, jornal na época, não tinha máquina fotográfica pra você ficar vendo as pessoas. Você conhecia? Na Inglaterra é normal. Você pega século XIX até, até século XIX, tá? Mas século XVIII, claro, pra trás, você tinha o rei da Inglaterra. As pessoas não sabiam como era o rei. O rei, a pessoa não sabia. Imagina um mestre de artes marciais. Então ele já tinha feito isso em outros locais. Dava um problema lá, uma confusão. Ele chegava, sabe quem eu sou? Eu sou Akira Toriyama. Então, opa, desculpa. Ninguém falava nada. Nesse dia que ele esbarrou com o cara, ele, ele, o cara olha torto e tal, não gosta. O cara meio, meio doido, meio maluco. E ele fala, você sabe quem eu sou? E o cara, não, não sei. Ele fala, eu sou Akira Toriyama. Aí o cara fala, caramba, que curioso. Curioso, porque eu também sou Akira Toriyama. Ele deu o azar nessas viagens de esbarrar com o mestre de verdade. E aí, quando ele descobriu que era o mestre de verdade, ele fugiu. Ele saiu, virou de costas, saiu correndo. Então existe essa história no Japão e isso é relatado como fato. Isso aconteceu mesmo. Aí me lembrou dessa história aí de eu chegar. Eu sou um imortal. Eita, nós. Eu sou um imortal. E aí, imortal? É? Você que é o imortal? Eu sou o quê, então? Sou um besta? Então, como eu falei, já expliquei porque os imortais eram chamados de imortais. Eles eram realmente guerreiros de elite. Isso em vários lugares do mundo existiram guerreiros de elite. No Japão, isso foi levado a um nível absurdo também. Isso eu já contei. Quem assistiu a minha série Ghost of Tsushima, partes disso eu já contei na minha série de Ghost of Tsushima, porque a sociedade feudal japonesa era uma sociedade de pouca mobilidade social. Então você nascia rico, você ia morrer rico. Nasceu pobre, você ia morrer pobre. Classe média praticamente não existia. Nesse negócio de classe média. Ué? Meu baú foi embora. Eita, nós. Espera aí que eu acionei. Eita, acionei um mecanismo muito louco aqui. Eita, nós. Que caraca. Escapei por pouco no puro reflexo do Homem-Aranha. Olha isso, uma... Eita, nós. É muito reflexo na bagaça. Nossa, e agora eu vou por... Agora eu não tive o que fazer. Eu vou por... Nossa, gente. Não entendi nada. Espera aí. Isso é uma armadilha? Ah, acho que aqui é um... Deve ser um teste para os deuses. Porque eu vim aqui justamente para pegar algo para fazer uma arma forjada por uma imortal de verdade. Por uma deusa. Vamos ver se eu consigo aqui a bagaça. Então, continuando, o Japão feudal era um país, num período, de pouca mobilidade social. Um jeito de você ascender socialmente era lutando. Era por meio das artes marciais e se tornando um samurai. Era um jeito de você ascender socialmente. E o samurai tinha um status alto. Tinha um grande status. Então, as pessoas começaram a treinar. Muita gente começou a treinar para ser samurai. Mas, você tinha um número limitado de samurais que eram necessários. Então, a concorrência era grande. E no decorrer das décadas, no decorrer dos anos, das décadas, mais pessoas foram querendo se tornar samurai. Então, aí virou... Ser samurai, entrar nas artes marciais para isso, virou uma especialização. O cara era absurdamente especializado. Não é só que ele treinava. Ele já nascia com um biotipo para isso. Então, era um cara que já nascia com um biotipo para isso. Ele era treinado pelos pais desde criancinha. Então, esse cara, quando chegava perto da fase adulta, quando ele ia fazer o teste, esse cara era um gênio da arte marcial. Ele parecia o Jack Chan nos filmes. Ele fazia coisas que pareciam mágicas. E até hoje, se você procurar no YouTube, tem aqueles vídeos dos Shaolins jogando futebol. Aí parece que tudo eles fazem parecendo mágica. Eles parecem um super-homem e tal. Então, esse estigma existe até hoje porque realmente existiram pessoas altamente especializadas. Porque um contexto social levou a isso. Então, isso aconteceu no Japão. Mas aconteceu em outros lugares. No Japão, é diferente do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Porque no Japão, se admirava essas pessoas. Quando você tem uma pessoa que ela é muito boa em alguma coisa, você admira. Aqui no Brasil, geralmente, se gera inveja. Mas tem um motivo aqui no Brasil também. Caramba! Não vou conseguir passar essa bagaça aqui. Tem um motivo aqui no Brasil também. Se der tempo, eu explico pra vocês. Porque o cara que ascendia socialmente como samurai, ele tinha vantagens por ser um samurai. Ele tinha privilégios por ser um samurai. Mas ele também tinha responsabilidades. Então, ele tinha vários privilégios em relação à população comum. Mas na hora que a guerra chegava, quem é que ia lá pra frente de batalha? Era o samurai. Não a população comum. Então, ele tinha privilégios, mas ele também tinha responsabilidades. Aqui no Brasil, se gera uma certa raiva quando a pessoa tem alguma coisa. Porque a gente tem uma referência muito grande dos políticos. E a gente tem uma narrativa torta também contada aqui no Brasil. Então, você tem os políticos que só tem os privilégios e nenhuma responsabilidade. Nenhuma! Zero responsabilidade. Os caras podem errar. Quem dera, os caras só errassem, né? Mas podem errar, roubar, matar. Como tem político que mata. Tem um tal de professorinho aí. Não sei se vocês já viram esse cara aí. Dizem que matou uma criança. Não sei o que aconteceu, né? Um tal de um partido de trabalhadores, né? O que acontece com esses caras? Nada. Então, você fala. Pô, o cara que chegou lá. O cara pra ascender socialmente. O que ele tinha que fazer no Japão? Se esforçar pra caramba. O cara pra ascender socialmente no Brasil. O que ele tem que fazer? Ser um bandido. Ser um ladrão. Ele tá no meio da maracutaia. E aí, como isso acontece com os políticos, a gente acha que todo mundo é assim. Então, o cara que empreende, que aí consegue ter sucesso nessa desgraça de país, que você tem que ser um herói pra conseguir ter sucesso como empreendedor. Mas aí, o cara, ele fica parecido com os políticos, ricos como os políticos. E aí, as pessoas odeiam também. É tudo muito parecido. Uma vez, eu ouvi um policial americano falando isso, né? Ele fala assim, a ovelha não gosta do cão pastor, esse policial diz. Um policial americano. O cão pastor, ele tá lá pra defender as ovelhas. Ele está lá só pra servir as ovelhas. A função dela é essa. Claro que ele tá pastoreando as ovelhas e tal. Por isso, cão pastor. Mas ele está lá pra proteger as ovelhas. Proteger de quem? Dos lobos, por exemplo. Que querem matar as ovelhas. E aí, esse policial, ele quase que declama um poema. Mas ele tá falando, e é tão bonito que ele fala. E ele fala assim, A ovelha não gosta do cão pastor. Porque o cão pastor se parece muito com o lobo. E realmente, um cão pastor e um lobo, eles são muito parecidos. E aí você vê o bandido armado, o policial armado, eles são parecidos. Você entendeu? De certa forma. Então tem uma analogia a isso aí também. Bom, continuando a história. Então é diferente, como a gente tem aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é muito difícil você ascender socialmente de forma... Você chegar na classe média é relativamente fácil. É você estudar o mínimo que se deveria estudar, você vai chegar na classe média. Mas ficar rico no Brasil, honestamente, é muito difícil. Não é impossível, claro. Mas é muito difícil. Como é muito difícil passar essa parte. Caraca! Pior que eu tava quase conseguindo, hein? Não sei se eu tento mais uma vez ou se eu vou pra estátua da deusa. Acho que eu vou tentar mais uma vez. Vamos ver aí se eu consigo. Então aqui, como dá muito trabalho, o brasileiro é muito acomodado, né? Também criou-se... Não era, tá? Mas criou-se muito assistencialismo. Isso gerou muita gente acomodada no Brasil. Isso é muito triste, tá? Muito triste. Muita gente que não faz nada. Já temos há mais de década aí geração nem-nem. O pessoal nem estuda, nem trabalha. Eu acho absurdo. Inadmissível isso. A pessoa não estuda, não trabalha, não faz nada. E tudo bem. Tá tudo certo. Isso eu acho um absurdo. E tem uma história, que ela é bem legal, que ela fala sobre isso. Por quê? Porque existe uma certa... Uma certa corrente. Existem certas amarras da humildade, que no geral... No geral, não. Mas tem muitos brasileiros que não gostam de ver o sucesso das outras pessoas. Então é normal você conseguir se destacar em alguma coisa, você evoluir. E alguém falar... Você não tem humildade. Porque pra ele chegar onde você chegou é difícil. Então ele quer te pegar e trazer pra baixo. Ele quer te arrastar pra baixo. Né? Então isso acontece muito. A gente vê muito isso. E tem uma história bem antiga, que eu gosto muito. Que ela fala sobre... Sobre carvão e sobre diamante. Carvão e diamante, quimicamente, eles são idênticos. Exatamente a mesma coisa. Tirando as impurezas, claro. Mas 100% carbono. O diamante e o carvão, quimicamente, eles são idênticos. Tá? Idênticos. Idênticos. Eles são feitos à base de carbono. E aí... Só que o diamante brilha. Ele é bonito. E o carvão, ele é frágil. Ele se desfaz. Deixa sujeira. Né? Então ele... Ele é feio. Ele não é bonito. Como o diamante. Então conta a história que um dia, o carvão... Um grupo de carvões vendo o diamante... Se eles gostassem, se admirassem, eles falavam... Nossa, diamante, como você é bonito, brilhante e tal. Mas não. Diz que esse grupo de carvões chegaram num diamante e um carvão disse pro diamante. Falou assim... Diamante, por que você é tão duro? Isso é normal, tá? O invejoso, ele é especialista em fazer isso. Ele pega as suas qualidades. Ele pega onde você chegou. Um lugar alto. Uma transformação que fez de você melhor. E ele transforma aquilo em algo ruim. Ele faz aquilo parecer algo ruim. O invejoso, ele é especialista disso. Ele não falou do brilho. Ele não falou da beleza. Das utilidades do diamante como ferramenta de corte, entre outras coisas. Ele não falou isso. Ele falou da dureza. Por ele ser duro. Então o carvão chega pro diamante e fala... Diamante, mas por que você é tão duro? Não somos nós parentes próximos? Afinal? E o diamante, em vez de levar aquilo como ofensa... Ele quer mostrar um caminho pro carvão. E ele fala... Por que vocês são tão frágeis? Afinal? Não somos nós irmãos? Conseguiu um minério bruto pra levar pra forja. Que legal. Eu vou poder fazer uma arma especial pelo jeito agora. Um poder antigo. Então o diamante responde... Por que vocês são tão frágeis? Afinal não somos nós irmãos? Por que vocês são tão frágeis? A ponto de ceder. De se amoldar. Por que vocês vivem em negação? E em renegação em vossos corações? E o diamante fala... Tão pouco destino. Eu vejo em vossos olhares. Não querem vocês terem um destino? Algo inexorável? Não querem vencer? Não querem chegar onde eu estou? Então a inveja muitas vezes vem do fato da pessoa não enxergar caminho. Pra chegar onde você chegou. A pessoa não enxerga caminho. Fala... Pô, eu nunca vou ser esse cara. Eu nunca vou chegar lá no alto onde ele tá. Então eu vou trazer ele pra baixo de alguma forma. Eu acho muito legal quando a pessoa usa o argumento da humildade. Fala... É, eu não tenho esse dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas eu sou humilde. Se ela falou isso, ela já não é humilde. Porque ela tá pegando a única coisa que em tese ela teria. Né? Que é a humildade. E usando isso de forma arrogante. Pra se mostrar melhor do que os outros. Então ela não é humilde. Nem humildade ela tem. A pessoa que fala isso. Então, é normal. A pessoa não vê caminho pra chegar onde o outro chegou. Ele quer pôr ele pra baixo. Só que o diamante, ele é superior realmente. E ele não quer ficar nessa briguinha com o carvão. Ele quer mostrar pro carvão. Vocês podem ser como eu. Eu vou mostrar pra vocês o caminho. E aí quando o diamante fala isso, fala... Vocês... Eu falo... Eu não vejo destino em vossos olhares. Não querem vocês chegar onde eu cheguei. E aí quando o carvão vê que tem caminho... Primeiro é essa coisa. A pessoa não vê caminho. Ela não enxerga caminho. E aí você mostra o caminho pra ela. E aí o carvão pergunta... Mas como você se transformou em diamante? E o diamante fala... Eu passei por altas temperaturas e alta pressão. Foi muita pressão e muita temperatura. Pra eu virar diamante. Que é assim que carvão vira diamante, né? Alta temperatura e alta pressão. E aí o carvão fala... Ah, mas eu também passei por muita temperatura e por muita pressão. O carvão, ele fala exatamente a mesma coisa. E aí tem uma frase que é bastante legal que fala assim... Experiência não é o que te acontece. É o que você faz com o que te acontece. Né? Então o carvão fala... Eu também passei por pressão e por temperatura. E o diamante fala... Sim, mas quando houve a pressão você cedeu. Quando houve a temperatura você queimou e se consumiu. E o diamante fala... A pressão eu usei como força pra me transformar. A temperatura eu usei como energia pra me transformar. Eu nem cedi e nem me consumi. É em cinzas como você se consumiu. Que o carvão queima e se consome em cinzas. Não é exatamente isso? É bonita essa história. E tem muita coisa relacionada. Porque da minha Aethra, essa forja é uma força com energia divina. O marco se despeja. E você ouve o som? Isso é o que me chamou para minha forja. Para você. E essa força de poder. Tudo assim como esta... Vai cair um grande poder. A energia divina. A poder dos deuses. É mais que apenas poder, mortal. É a ideia. O escudo de Mitra, caramba, mas ocupa três círculos. Um aparo bem sucedido cria uma bolha de tempo pequena, causando lente. Parece interessante isso aqui, hein? Meus agradecimentos a você e sua forja. Você tem minha atenção. Aí ela fala um M, tipo, ela vai falar mortal. Mas aí ela fala guerreiro, né? Ela não chama ele de mortal, chama ele guerreiro. Porque ela fez também uma arma pra ele, assim como fez pro rei Dario. Esse cara já não é qualquer um, um poder antigo. Então, só pra terminar essa história, olha a dificuldade de você se transformar, de você melhorar. Uma coisa é você enxergar o caminho. Pra chegar naquele local, naquele lugar. Às vezes você não enxerga o caminho. Nessa história, o diamante explica como é o caminho. Olha, o caminho é esse. Aí tem outra, uma coisa é a ignorância. É o primeiro obstáculo, você é ignorante. O segundo obstáculo é a má vontade, é a preguiça. Agora você sabe o caminho, mas agora você tem que tomar uma decisão. Você sabe qual é o caminho pra subir a montanha? Você quer subir? Às vezes o cara não quer. Ele quer chegar lá no topo. Ele quer ver a vista. Todo mundo quer ver a vista. Eita nóis. Eu acho que eu vou ganhar um poder pra poder acionar esses blocos aí em algum momento. Então, todo mundo quer estar no topo do mundo. Ver a vista do alto do Monte Everest. Mas subir aquele caminho, você quer? Eu, particularmente, não quero. Eu, particularmente, não quero. Então, eu tenho que me conformar. Que eu não vou ver a vista do alto do Monte Everest. E eu dou parabéns pra quem subiu e conseguiu ver. Meus parabéns. Não vou invejar. Porque esse cara é bom nisso. É um alpinista, um escalador. Subiu no alto do Monte Everest. Trabalhou o corpo dele pra isso. Parabéns. Eu não sou bom nisso, mas eu sou bom em outras coisas. Você não precisa ser bom em tudo. Eu não preciso ter inveja de um cara. Ah, o cara ali. Eu tenho amigo meu que é mestre de artes marciais. Eu não sou. Eu não tenho inveja disso. Eu fico feliz por ele. Porque eu não sou bom nisso, mas sou bom em outras coisas. Tem um outro amigo meu lá que é médico. Cara ótimo na medicina. Eu não sou médico. Não invejo ele. Fico feliz. Muito feliz por ter um amigo médico. Aliás, eu não sou melhor. Eu não chego nem perto dele na área de medicina. Mas eu sou bom em outras coisas. Olha aí, cada amuleto pra você colocar aqui, Você tem que olhar que o amuleto, ele... Cada amuleto, ele ocupa uma quantidade de slots. E você tem uma quantidade de slots. Então tem amuleto que ocupa um slot. Eu tenho cinco slots ali, né? Tem amuleto que ocupa um slot. Amuleto que ocupa dois. Amuleto que ocupa três. Tem amuleto até que não ocupa nenhum slot. Que é esse aqui. Então, você tem que fazer um cálculo aí. Eu quero testar esse amuleto aí que eu acabei de ganhar. Que eu acabei de ganhar? Não, né? Comprei. Que eu quero ver como ele funciona. Parece ser uma coisa interessante. Quero mostrar pra vocês também, obviamente. Como é que ele funciona. Então, eu acho muito... Eu gosto muito... Quem acompanha aqui o meu canal sabe o quanto que eu gosto de história. Gosto de qualquer jogo relacionado à história. Porque desses jogos a gente sempre tira muita coisa. Sempre tem muita coisa pra gente falar. Muita coisa pra contar. Cidade baixa. Engraçado que eu já cheguei lá no Porto Caído. Já cheguei num monte de lugar. Parece que eu sempre tô indo só... Gente, alguma coisa vai acontecer no meio dessas duas estátuas aí. Eu ainda não sei o que é. Mas alguma coisa vai acontecer ali. Bom, legal. Baita de um trabalho pra conseguir o que eu queria, hein? Pra conseguir esse desafio aí. Da mestra. Da forja. Da... Da versão feminina do Efesto. Que eu mostrei. Efesto apareceu bastante no jogo Immortals. Immortals Fenyx Rising. Deixa eu ver. Não é a flecha. Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, missão principal perdido no Monte Caffi. Atualizado. Oh, meu Deus do céu. Esse bichinho aí é tipo uma... Ele é um... É pra ser uma espécie de um morcego. Mas parece que deram asas de morcego pra um porco. E botaram um cabelinho do Cascão ali. Ficou uma coisa bem estranha. Caramba, vocês viram que na testa da estátua da deusa tem algo brilhante? Olha que legal. A bolha do tempo. Essa nova habilidade. Ah, isso ajuda pra caramba, hein? Na hora que o inimigo vem atacar... Eu defendo. Faço um parry. E aí aparece uma bolha do tempo que deixa ele em câmera lenta. Ah, isso é muito bom. Isso é muito interessante. E você? Já deixou o seu like no vídeo? Não esqueça, hein? Clica no gostei e inscreva-se no canal. CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando, eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. Clica no sininho pra ativar as notificações. E deixa seu comentário que eu leio todos. Nem que seja um oi, um olá. Deixa seu comentário aí. Registra a sua passagem aqui no vídeo. Pra que eu possa acompanhar quem me acompanha aqui no canal. Opa, mais uma tabuleta no alto já. Tá, eu vou, como de costume, passar aqui meio que rapidamente. 500 guerreiros foram encarregados e enfrentá-los. Tá, conta uma história. Depois eu sempre paro e leio. Eu gosto dessas histórias. Contando a história do rei Darius, ainda o jovem rei. Armado com a sua espada real, que foi forjada por Kaewa. Invocou Atar. Aqui eles falam Atar. É curioso falando Atar, porque é o nome do fogo que é Atra. Mas realmente o nome original que eu conheci é Atar. Dessa maneira e não Atra. Como tá escrito aqui no jogo. Curioso isso. Bom gente, então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Continuar a partir daqui no meu próximo vídeo. Fico por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.